registrar presença e posição digital no leitor, observando se a presença foi computada. Essa presidência suspende os trabalhos por alguns minutos e, dentro de breve, retomaremos. Considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Dom Valmor Oliveira de Azevedo, assebispo metropolitano de Belo Horizonte, publicada no Diário do Legislativo em 10 de 5 de 2019. Juliano Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, encaminhando a esta comissão cópia da representação de número 41-19 de autoria do vereador Chiquinho de Assis e demais vereadores, aprovada em 11 de abril, solicitando ao governo do Estado que reveja a decisão de extinguir a emissora AM da Rádio Inconfidência, publicada no Diário Legislativo de 25 de 4 de 2019. A presidência se acusa do recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 626, barra 2019 e 4.867, barra 2017, designado como relator dos referidos projetos, o deputado professor Wendel Mesquita. Projeto de Lei nº 660, barra 2019, designado como relator, deputado Mauro Tramonte. E o Projeto nº 5.264, barra 2018, do deputado Marquinhos Lemos, todos em turno único. A presidência avoca para si a relatoria dos projetos de leis 559, 629, barra 2019, em turno único. Também designamos como relator do Projeto 2732, barra 2015, no primeiro turno, o relator professor Wendel Mesquita. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Em discussão e votação, as proposições que dispensam a apreciação do plenário, Projeto de Lei nº 5.105, barra 2018, em turno único, declara de utilidade pública a Associação dos Carreiros de Boi de Coromandel, com sede no município de Coromandel, este projeto de lei de autoria do deputado Elita Aquino, que teve parecer pela aprovação com a emenda de nº 1 da Comissão de Constituições e Justiça. Na condição de relator, opino pela aprovação da matéria com a emenda de nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto, não havendo deputado que queira se manifestar, encerra a discussão. Em votação, o projeto, pelo processo nominal, salva emenda dos deputados, salva emenda, os deputados, cada um por sua vez, responderão sim ou não. Como vota o deputado Mauro Dramonte? Sim. Deputado professor Wendel? Sim. Deputado Bosco? Também vota sim. Fica, então, portanto, aprovado o projeto salva emenda. Em votação, a emenda de nº 1 da Comissão de Constituições e Justiça. Como vota o deputado professor Wendel? Sim. Deputado Mauro Dramonte? Sim. Deputado Bosco vota sim. Portanto, fica aprovada a emenda de nº 1 ao projeto de lei. Projeto de lei 5.220, barra 2018, em turno único, declara de utilidade pública a associação cultural de Baticundu, com sede no município de Pirapora. este projeto de autoria do deputado Jean Freire, que teve parecer pela aprovação. Relator da matéria, deputado professor Wendel Mesquita, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão do projeto, não havendo deputado Esqueira se manifestar, passamos a sua votação. Consulto por votação nominal. Deputado Mauro Dramonte? Sim. Deputado professor Wendel? Sim. Deputado Bosco vota sim. Portanto, fica aprovado o projeto. Projeto de lei 5.388, barra 2018, em turno único, declara de utilidade pública a associação da orquestra de flautas encantadores da paz, com sede no município de Curvelo, este projeto de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Situação do parecer pela aprovação com a emenda de número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. O relator da matéria, professor Wendel Mesquita, opina pela aprovação da matéria com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto, não havendo deputado querer manifestar, passamos a sua votação do projeto Salve Emenda. Deputado Mauro Tramonte? Sim, presidente. Deputado professor Wendel? Sim. Deputado Bosco, sim. Aprovado. Projeto Salve Emenda. Em votação, emenda de número 1 da Comissão de Justiça, Constituição e Justiça. Votação? Sim. Em votação. Sim. Professor Wendel, sim. Mauro Tramonte, sim. Deputado Bosco, sim. Fica, então, portanto, aprovada a emenda de número 1 ao projeto de lei 5.388, barra 2018. Projeto de lei 5.427, barra 2018, em torno único, declara de utilidade pública o projeto Raiz, Arte e Cultura, Sem Fronteira, com sede do município de Contagem, este projeto de autoria da deputada Marília Campos, parecer pela aprovação, na condição de relator da matéria, opino pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto, não havendo o deputado querer manifestar, passamos a sua votação. Em votação, o projeto. Deputado? Sim, presidente. Sim. Deputado Bosco, sim. Portanto, fica aprovado o projeto. Projeto de lei 5.435, barra 2018, em torno único, declara de utilidade pública a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de São Sebastião do Oeste, em Minas Gerais, com sede do município de São Sebastião do Oeste, este projeto de autoria do deputado Inácio Franco. Aparecer pela aprovação, a relatora da matéria, a deputada Marlene Pinheiro, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto, não havendo o deputado querer manifestar, passamos a sua votação. Como vota o professor, Wendel? Sim. Como vota Mauro Pramonte? Sim. Deputado Bosco, sim. Fica aprovado o projeto. Projeto de lei 509, projeto de lei 509, barra 2019, em torno único, declara de utilidade pública a associação beneficente, paz, harmonia e concórdia, com sede no município de Guaranésia. Este projeto de autoria do deputado Cás Soares. Situação do parecer pela aprovação, relator da matéria, deputado Ione Pinheiro, opina pela aprovação do projeto na forma do original. Em discussão, o projeto, não havendo o deputado querer manifestar, passamos a sua votação. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Sim, presidente. Deputado professor Wendel? Sim. Bosco, sim. Fica, então, portanto, aprovado o projeto. Projeto de lei 586, barra 2019, em torno único, declara de utilidade pública a associação Casa das Artes, com sede no município de Caxambu. Este projeto de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que teve o parecer pela aprovação do relator da matéria, deputado Mauro Tramonte, em discussão, o projeto, não havendo o deputado querer se manifestar, passamos a sua votação. Como vota o deputado relator Mauro Tramonte? Sim, presidente. Deputado professor Wendel? Sim. Deputado Bosco, sim. Então, portanto, fica aprovado. Passamos agora a apreciação de requerimentos em torno único. requerimento 914, barra 2019, em torno único, requer que seja encaminhado ao Instituto Estadual de Patrimônio Histórico de Artístico de Minas Gerais e EFA Minas Gerais, pedido providências para o estudo sobre a Rádio Confidência AM e sua programação com vistas a seu registro como patrimônio cultural e material do Estado. Este projeto de autoria do... esse requerimento de autoria do deputado professor Wendel Mesquita. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permitação como se encontram, aprovado. Requerimento 963, barra 2019, em turno único. Requer que seja formulado o voto de congelações com a banda filarmônica do Vale do Sapucaí, por seu concerto de estreia e pela importante iniciativa de oferecer à população sul-mineira música clássica de qualidade de forma gratuita. Este requerimento de autoria, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1047, barra 2019, em turno único. Requer que seja formulado o voto de congelações com Dovalmor Oliveira de Azevedo por sua eleição como presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Este requerimento de autoria do deputado João Vito Xavier. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1129, barra 2019, em turno único, requer que seja formulado o voto de congelações com o escritor Fernando Humberto de Resende pelo lançamento do livro Bom Despacho 300 Anos, Homens que Construíram, volumes 1, 2, 3 e 4. este projeto de autoria do deputado professor Wendel Mesquita. Em votação, para encaminhar, para encaminhar, presidente. Pois não, com a palavra do deputado Wendel. Obrigado. Obrigado, presidente. Quero só fazer aqui o encaminhamento, solicitando que a entrega desse voto de congratulação seja feita aqui pessoalmente através do requerimento que eu estou apresentando de audiência de convidados para entregar o requerimento devido à importância dessa obra da cidade que eu tenho orgulho, cidade dos meus pais, cidade que eu participo da sua vida cultural desde criança. E lá, esse livro retrata muito bem quatro volumes, toda a história dos 300 anos da cidade de Bom Despacho, no centro-oeste mineiro, que V. Exª também faz parte, quase do centro-oeste, está ali atuando muito no centro-oeste, é do Triângulo, mas está na divisa, sabe da importância dessa cidade, então quero fazer só esse adendo, estou apresentando o requerimento para entregar então aqui na comissão. Coloco em votação o requerimento 1.129, salvo a emenda proposta pelo deputado autor. Em votação o requerimento, salvo a emenda, senhores deputados que a própria permanência como se encontram. Eu vou colocar em separado o requerimento dele, verbal, vocês fazem. O requerimento principal que propõe os votos e conditulações já foi aprovado, e agora eu coloco para apreciação o requerimento oral do deputado, professor Wendel, que propõe que a entrega da homenagem seja feita aqui na comissão. Exatamente. Então, em votação a proposição do requerimento para entrega aqui no decorrer da reunião, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Fica, portanto, então aprovado o requerimento de votos e conditulações 1129 barra 2019 e aprovado o requerimento que propõe a entrega aqui no âmbito desta comissão. Requerimento 1130 barra 2019 em turno único. Requer que seja formulado o voto e conditulações com a empresa Espanha na pessoa de senhor Wellington Espanha Moreira pela quinta edição do Festival de Gourmet e Cultura de Varginha ocorrido entre os dias 19 e 21 de abril de 2019. Este requerimento é de autoria da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação o requerimento os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1131 barra 2019 em turno único. Requer que seja formulado o voto e conditulações com os fundadores e organizadores do Festival Gastronômico Sabor de Botequim pela segunda edição do festival que será realizado de 25 do 4 a 2 do 6 ok em Ribeirão das Neves este requerimento de autoria da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação o requerimento senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da Comissão. sobre a mesa temos os seguintes requerimentos. Temos dois requerimentos de autoria do nosso amigo deputado Mauro Tramonte requerimento 2037 e o requerimento 2038 peço ao autor que ele mesmo possa fazer a leitura por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Então, o deputado que subscreve, senhor presidente, requer nos termos do artigo 103 e 63 do regimento interno seja formulado voto de congratulações com a Secretaria de Educação do município de Poços de Caldas pela comemoração dos 30 anos do Festival Estudantil de Teatro, senhor presidente. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação a senhora Flávia Maria de Campos Vivaldi. Ela é a secretária municipal de Educação e o Festival Estudantil de Teatro de Poços de Caldas há 30 anos, então, ininterruptos, existe a sua realização. Nós sabemos que tudo que se investe em educação, arte, tudo é para o futuro. Nada se tira agora. Então, é por isso que nós gostaríamos dessa aprovação desse requerimento de número 203719, senhor presidente. Em votação ao requerimento, senhores deputados, que a própria permanência, como se encontram, aprovado. E, sobre o requerimento 2038, do mesmo maneira, venho até aos membros dessa comissão para que seja formulado o voto de congratulações ao Conselho Nacional do Ministério Público pelo lançamento do relatório sobre violência contra comunicadores do Brasil, realizado pela Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública e parceria com a Unesco no Brasil. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação à senhora Raquel Elias Ferreira Dodd, que é Procuradora-Geral da República e a presidente CNMP no Setor de Administração Federal Sul. Nós sabemos, senhor presidente, que o Conselho Nacional do Ministério Público e a Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública em parceria com a Unesco, eles celebraram então o Dia Mundial de Liberdade da Imprensa e lançaram o relatório de violência contra os comunicadores do Brasil, que, infelizmente, por falar a verdade ou por mostrar a notícia verdadeira, acabam sendo de uma maneira ou outra recebendo a sua violência injustificada. aí tenho certeza que o nosso nobre também professor Wendel, que também milita na nossa imprensa, que é um apresentador também aí, vai apreciar o nosso pedido também. Obrigado, presidente. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam permanência como se encontram, fica então aprovado este requerimento que seja formulado voto com relações com o Conselho Nacional do Ministério Público. Peço o deputado Mauro Tramonte que faça a leitura de mais um requerimento de sua autoria. Do mesmo jeito, chegamos até o presidente e a nossa comissão aqui para fazer o requerimento a vossas senhorias no termo do artigo 100 que seja realizada audiência pública para debater a necessidade de preservação ou melhor, de prevenção a incêndio em nossos museus. Olha, é sério, senhor presidente, Mosco e Wendel, para vocês terem uma ideia, a situação não está nada legal. Olha aqui, essa semana celebramos a relevância cultural e o museu em todo o país. Contudo, em Minas Gerais, muito nos preocupa diante da divulgação do estudo do Ministério Público do Estado, recém publicado, que demonstra a situação nos nossos museus aqui. O MP destaca que dos 367 museus historiados pelo Corpo de Bombeiro, 289 estão em estado irregular, ou seja, 80% dos museus padecem de manutenção e melhorias de prevenção a incêndio. 80% dos museus em Minas Gerais estão totalmente irregulares em preservação de incêndio. Eu acho que, pela nossa comissão aqui de suma importância, eu acho que nós temos que abraçar aqui, senhor presidente, para a gente aprovar a sua audiência pública aqui. Obrigado. Eu agradeço, antes de colocar em votação, quero cumprimentar o deputado Mauro Tramonte por essa iniciativa. Nós sabemos da importância desses museus nossos de Minas Gerais, de todos os museus do Brasil e do mundo afora, e nós sabemos que cada museu destes representa uma história, uma história, muitas das vezes, centenárias, e, portanto, são construção tão antiga, mas tão antiga, que, no caso de um incêndio, dificilmente consegue-se salvar obras tão importantes, além da estrutura física, obras importantes que hoje estão sendo expostas dentro desses museus. E nós temos tantos outros museus fechados, infelizmente, também, correndo o mesmo risco, mesmo estando fechado. Então, parabenizo a iniciativa do deputado. Temos aí um exemplo recente, triste e lamentável, do Museu Brasileiro, o Museu Nacional, que passou por uma cidade dessa natureza e que agora gastará milhões, bilhões de reais para poder recuperar. E nós sabemos que a arrecadação desse tipo de recurso não é fácil. Então, portanto, é melhor prevenir do que remediar. Então, em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Obrigado. Passamos à apreciação do requerimento do deputado professor Wendel Mesquita. Consulto o deputado se queira fazer a leitura. Pois não, deputado? O deputado aqui subscreve que seja realizada a audiência de convidados para proceder à entrega de voto e congratulações ao escritor Fernando Humberto pelo lançamento do livro Bom Despacho 300 Anos, Homens que a construíram. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de autoria do deputado Elismar Prado, vice-líder do Bloco Democracia e Luta, deputado que subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do parágrafo 6º do Regimento Interno que seja realizada visita ao Museu Luiz Vergamin na Colônia Santa Isabel, no município de Betim, para conhecer o acervo histórico e a estrutura do espaço que já se tornou referência de memória da região metropolitana e de Belo Horizonte, bem como as ações integradas do governo do Estado e da Prefeitura para o incentivo da cultura e do turismo no local. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Nós temos aqui um requerimento que assinamos juntamente com a deputada Ione Pinheiro por fazer parte da autoria desse requerimento, passo a coordenação dos trabalhos ao professor Wendel, vice-presidente desta comissão. A deputada e o deputado que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada a reunião dessa comissão para entrega de votos de congratulações com a Associação Caminhantes da Estrada Real a Sé originados do requerimento RQN 220 barra 2019. Deputados Bosco e deputado Ione Pinheiro. Em votação. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Agradeço, deputado Wendel Mesquita, professor Wendel Mesquita. E, neste momento, indago os senhores parlamentares se há alguma matéria, algum assunto de ser tratado neste momento. Pois não, eu concedo a palavra ao professor Wendel Mesquita. Muito bem, presidente, eu quero aqui, gostaria que constasse em ata dessa reunião, quero aqui fazer dois convites a vossas excelências para que vossas excelências possam participar conosco. E aqui quero convidar todos os deputados que também não são dessa comissão, mas que têm acompanhado esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui, com um grupo de vários deputados em defesa da nossa querida Serra da Piedade. Agora, no dia 24, sexta-feira, às 10 horas da manhã, teremos uma reunião com a presidente da Copasa, com a senhora Sinara Meireles, lá na sede da Copasa, na Rua Mar de Espanha, e vamos tratar da questão das autorgas concedidas pelo IGAM à AVG, que é a mineração para captação de água no Rio das Velhas, em Sabará, conforme pareceres técnicos em anexo. Então, na audiência pública que nós fizemos sobre a questão da Serra da Piedade, um dos questionamentos, exatamente esse, como foi concedida um absurdo essa concessão para retirar tanta água ali do Rio das Velhas, então nós vamos lá para indagar a presidente da Copasa por que foi concedida essa autórga de retirada dessa quantidade enorme de água para a continuidade ali de mineração, da mineração da Serra da Piedade, que nós estamos lutando aqui para que não continue, para que não volte a mineração, fique muito claro. E um outro convite, presidente, é que agora, dia 27 de maio, segunda-feira, estaremos, essa agenda foi confirmada essa semana, nós estaremos lá em Brasília com o diretor executivo da Embratur, o senhor Leônidas de Oliveira, que por sinal fez um belíssimo trabalho aqui em Belo Horizonte, não é Maranhão? Estou vendo meu amigo Maranhão aqui, assessor do nosso deputado Mauro Tramonte, acompanhou de perto a vida cultural, acompanha a vida cultural de Belo Horizonte, sabe que o trabalho que o Leônidas fez foi espetacular e hoje ele é diretor executivo da Embratur e ele estará lá na segunda-feira aguardando todos os deputados que quiserem fazer parte dessa reunião para que a gente possa discutir a inicialização do processo do tombamento da Serra da Piedade como patrimônio cultural da humanidade. Estará lá uma das diretoras da Unesco, a diretora cultural da Unesco estará presente nessa comissão e com a possibilidade também da presença do ministro do Turismo, o deputado Marcelo Alvaro Antônio. Então fica aqui o convite, esses dois convites a vossas excelências e gostaria então que registrasse em ata. E agora um convite que eu quero fazer também e gostaria muito de contar com a presença de vocês dia 28, terça-feira também, dia 28, terça-feira, iremos fazer o evento de inauguração do nosso programa de televisão, o deputado falou ali que agora a gente faz parte, eu sempre estive no mundo rádio, desde muito jovem, passei por várias rádios, sempre rádios educativas, mas já tive também rádios no Centro-Oeste, na Rádio Cidade, tive um programa durante muito tempo lá na cidade de Bom Despacho, e agora vou estrear um programa na TV Alterosa, um programa que se chama Onde Mora a Felicidade, que conta histórias de superação, são três quadros, superações de vida, superação de empreendedorismo e superação de projetos sociais, pessoas que estão à frente de projetos sociais. Dia 28 é o nosso evento de lançamento, então vou encaminhar o convite à Vossa Excelência, podem levar a esposa, se assim o quiserem, vai ser uma festa bem bacana, vão estar lá várias pessoas de Belo Horizonte, de Minas Gerais, a imprensa vai estar presente também, faço questão dos meus companheiros aqui, do nosso presidente, do nosso grande apresentador, Mauro Tramonte, que a sua presença irá me orgulhar muito. Às 19 horas, vou passar aqui para vocês o endereço, é aqui no bairro Carmo, é bem próximo, então vou deixar um convite especial lá no gabinete de vocês e faço questão, viu, presidente, tanto da sua presença quanto do nosso grande apresentador, que eu vou inspirar muito nele, tem aí anos de caminhada, é um ícone da nossa TV, da cultura mineira, é um ícone como apresentador, então a presença sua, Mauro Tramonte, também irá me honrar muito. Então, conto com vocês lá, a partir das 19, vamos até as 23, se não der para chegar às 19, passem, vai ser muito bom lá. Muito bem, cumprimento, parabenizo o deputado professor Wendel Esquita, pelas proposições, pela sequência dos trabalhos que teve origem aqui já em audiência pública, em visita à Serra da Piedade e desejo também sucesso nessa nova empreitada agora como apresentador, e, com certeza, se Deus quiser, haveremos de estarmos lá participando aí desse início, que vai marcar aí uma nova etapa, com certeza, na sua vida, com um programa que, com certeza, será sucesso também. Bom, nesse momento, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece aos meus caros amigos, parceiros parlamentares, Mauro Tramonte, professor Wendel Esquita, e agradecemos também a presença aqui do todo público, os assessores, e convocamos os membros para a próxima reunião ordinária e determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Obrigado.